No São João de Mossoró, meu amigo, Cezão do Forró, vai estar com saudade de você já, garoto. Prazer grande, você está aqui no São João de Mossoró, juntamente comigo. Balanço Menino agora de volta, Cezão com o Forró também. Vamos fazer parceria de novo, TV Mossoró, Forrózão na TV. Com sucesso em todo o Brasil, em todo o Mossoró, prazer grande dividir o palco com você. Algumas vezes eu já falei em você, fora dos microfones, das câmeras. Eu sempre disse que o seu nome, junto ao Balanço Menino, sempre foi uma aliança muito boa. E precisava isso, os forrozeiros, sentir e ver novamente. E hoje isso é possível, com o Balanço Menino, de volta e esse trabalho que vocês vêm fazendo. Pois é, tudo na sua hora certa, no seu momento certo. Cezão do Forró, Balanço Menino, Raio São Carlos, Forrózão na TV, TV Mossoró. Estou fazendo aqui essa entrevista maravilhosa no São João de Mossoró. E digo mais, todas as bandas que já têm passado pelo seu programa, graças a Deus, têm levado o nome da TV Mossoró, do Forrózão na TV de Muita Fora. É muito sucesso e muito obrigado a todos vocês que fazem o Forrózão na TV. o dar oportunidade aos filhos de Mossoró. Eu, sinceramente, há muito tempo, sou seu fã já de muito tempo, desde o tempo de Cezão do Forró e Banda, agora voltando para o Balanço Menino, vamos fazer parceria, Cezão do Forró, Balanço Menino, Raio São Carlos e Forrózão na TV. E o Forrózão em Mossoró. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, passo a passo.